Fala galera, Rafael Baltresca de novo aqui para o seu Conexão Neuronal Número 2. E nesse Conexão eu começo com uma frase que diz o seguinte A diferença entre o ordinário e o extraordinário é exatamente essa, o extra. Pois é, quem falou isso foi um piloto, foi um pensador, foi um empreendedor chamado Jimmy Johnson. E olha que interessante, a diferença entre o ordinário, o que é o ordinário, o comum, o que todo mundo faz. E o extraordinário é o extra, o algo a mais. E quando a gente fala de algo extraordinário, muitas vezes você pensa em algo fora do comum, uma coisa grandiosa, uma coisa incrível e não é bem assim. Talvez o extraordinário esteja aí do seu lado, em algo pequenininho. Por exemplo, se você atende um cliente, às vezes fazendo um pouquinho melhor já é extraordinário, já sai do ordinário. Se você constrói um produto e fizeram um pouquinho melhor hoje do que você fez ontem, já tem a ver com o extraordinário. Então quando eu falo de extraordinário, tem a ver com a escolha. Isso, escolha, não é algo que nasce extraordinário, mas é como você escolhe o seu dia a dia. Se você não está tendo o reconhecimento que você quer, talvez você não esteja escolhendo ser extraordinário. Isso é uma questão de escolha, é fazer hoje um pouquinho melhor do que você fez ontem. E nesse Conexão Neuronal eu te trago uma dica que eu gravei há um tempo, que fala sobre algo que pode sim te deixar extraordinário. Então fica um pouquinho aí com o nosso vídeo sobre esse comportamento tão importante. Uma empresa tem que investir, não tem? Eles investem em quê? Um empresário investe em maquinário, para a produção ser mais eficaz. Ele investe na beleza, no marketing, ele investe na parte visual da empresa, na fachada, ele investe em folders, ele investe no site. O empresário investe nas pessoas também, com cursos, investe contratando mais gente. Agora, a gente pode ser visto como uma empresa também. Sim, a gente pode estar em crise como uma empresa está. Agora eu te pergunto, você anda investindo em você? A gente precisa investir na gente. Um livro diferente, um curso diferente. A gente precisa investir no nosso potencial, no nosso desenvolvimento. Existem tantos cursos por aí, gratuitos na internet, de autodesenvolvimento. Onde você aprende, às vezes, um idioma diferente. Onde você aprende um pouquinho sobre a psicologia da mente, como é que funciona a nossa mente. Onde você aprende mais sobre seu corpo, onde você aprende mais a sua mente. Invista em você. Faça algum curso diferente, leia algum livro que você não leu ainda. Faça um esforço para você ser mais. Porque com certeza absoluta, quando você investe em você, primeiro, para mim é o menos importante, você leva para a empresa que você trabalha, por exemplo, um diferencial. Você leva para o seu chefe, você leva para a sua empresa, algo diferente. Você vai falar, olha, eu faço também isso. Eu sei também isso. Eu sou diferente. E a empresa começa a te enxergar como uma pessoa fora do padrão. Se você não trabalha ainda e está procurando emprego, a mesma coisa. Imagina que você investe num curso de culinária. Tá bom? E tem um outro profissional que não investiu. Aí você chega, vai procurar um emprego de babá. Estou dando exemplos super simples, tá? Eu tenho duas babás. Uma que investiu um dia nela e fez um curso de culinária, e a outra não. O que você acha que é melhor? Com certeza que fez o curso de culinária. Porque mesmo que a função dela não seja este, com esse curso, ela pode ser um pouquinho a mais. Então, eu canso dizer para as pessoas, faça algo diferente que você não faz, sabe? Invista em você em coisas diferentes. Porque com certeza absoluta, na empresa que você vai trabalhar, isso vai fazer uma grande diferença. Agora, lembra que eu falei para você que isso não era o mais importante? O mais importante é que você ganha esse conhecimento para sempre. Porque na empresa que você está, é temporada. Talvez você fique 2, 5, 8 anos, mas você está com você para sempre. E quando você investe num curso diferente, em algo que você nunca fez, você ganha um conhecimento para a vida inteira. Vou deixar uma lição de casa, que é muito simples. É você fazer um curso diferente. Você ler um livro diferente. Mas coloque data. Esse livro vai ser lido quando? Faça isso. Tenho certeza que esse investimento em você vai fazer uma grande diferença lá na frente. Bom, essa parte do quadro, você já sabe, que é a parte superação. Então eu quero que você mande para mim, mande pelo WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição. Mande por e-mail um vídeo seu, falando como essas dicas que eu falo, esses vídeos que a gente faz, como que isso ajudou na sua vida. Não importa, pode ser algo super simples ou algo super complexo. Mande, mande vídeos, que a partir do próximo Conexão Neuronal, vou colocar a sua história aqui, vou colocar o seu vídeo aqui e vou comentar como você pode melhorar ainda mais. Então mande vídeos para o meu WhatsApp para a gente te ver aqui no Conexão Neuronal. E aí, gostou? Então faz assim, curta esse vídeo, compartilhe e comente. E mais importante, se você não é inscrito ainda, inscreva-se nesse canal, porque toda semana eu tenho vídeo novo. É isso, eu sou o Rafael Baltresca e foi um prazer ter você aqui no nosso Conexão Neuronal. Até a próxima, até breve e lembre-se, superação só depende de você. Um abraço, até mais, tchau!